Depois de uma semana ocupando a fazenda do polêmico empresário Oscar Maroni em Araçatuba, os integrantes do MST deixaram o local hoje. Durante a tarde, eles fizeram uma marcha pela cidade a favor da reforma agrária. Os ônibus começaram a deixar a fazenda em Araçatuba, no noroeste paulista, no fim da manhã. Os 350 integrantes do MST estavam no local há uma semana para reivindicar a criação de um assentamento na área e protestar contra a prisão do ex-presidente Lula. E a nossa equipe entrou no escritório da fazenda. Dá só uma olhada no que foi deixado por aqui. Esse monitor foi quebrado, só que tem mais coisa. Conforme a gente vai andando, a gente vai percebendo alguns danos que foram deixados, porque os integrantes usaram esse cômodo até mesmo para acomodação e dormitório. A gente vai entrar agora numa salinha em que havia um cofre. Tem um cofre aqui e eles conseguiram arrombar todas as portas do cofre. Dentro dele, segundo o gerente aqui da fazenda, não existia nenhum valor em dinheiro. Só que documentos foram levados. O escritório foi todo saqueado também. Levaram também as baterias das máquinas, tratores, veículos da propriedade. Queimaram também muita madeira, lasca de aroeira, palanque de aroeira. E agora a gente vai fazer um levantamento mais minucioso. Vamos levantar tudo o que foi saqueado. Eles foram orientados, vão registrar o boletim de furto, no caso, sobre os objetos. Eles estão relacionando tudo o que foi subtraído da fazenda e vão registrar isso aí na Polícia Civil. E a Polícia Civil, no caso, vai abrir o inquérito e vai fazer a questão da investigação a respeito para tentar identificar esses possíveis autores. Essa foi a quarta ocupação do MST na fazenda Santa Cecília, que pertence ao polêmico empresário Oscar Maroni. A propriedade tem cerca de 700 alqueires e já esteve envolvida em processos trabalhistas, que a puseram em leilão em 2016. O INCRA nega que exista algum processo de reforma agrária em andamento. Da fazenda Santa Cecília, o comboio seguiu até o prédio da Justiça Federal, na zona sul de Aracatuba, onde um ato foi realizado por mais agilidade nos processos de reforma agrária. O movimento não descarta uma nova ocupação no local. Voltaremos, tantas vezes outras que forem necessárias, até que a pauta da reforma agrária avance, até que os processos de desenvolvimento dos assentamentos também se concretizem. Então, nós vamos continuar na luta popular, até mobilizando toda a classe trabalhadora, até que seja freado esse processo de retirada dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e que, de fato, o presidente Lula seja solto. Isso também é uma pauta muito grande de reivindicação.